Música Música Pegou, pegou, entrou Balança ele Ruto Pega, pega, pegou Balança, puxa, puxa pra baixo Isso Balança ele pra baixo Puxa pra baixo Puxa pra baixo Puxa pra baixo, balança o cara Vai dançar Isso menino Isso, ele vai tentar o chamado Bola o que 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 Isso que ele, boa Joga ele pra baixo, põe a cara pro chão Bola a cara dele lá pra cima Puxa ele pra baixo, toma esse braço ai Zé Antes de você tomar melóquio Toma o braço Bola o que Bola o que entrou, entrou Bola o que Bola o que Bola o que Barão o que Doura pra baixo Lute 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 Combar Bouba Bola o que Bola o que Pega ali. Pegou. Galete que comprou. Galete que comprou. Lá super casou. Peraí. Pega um. Pega. Pega. Puxa o abdácio. Eu vou pegar um. João... Pé de mim. Joga o pdlito. João... Pé de mim. Isso! Pé de mim... Pega a tua. Puxa ele, não vai. Puxa a cabeça. Puxa a cabeça. – Vai, Rússia, e porra! – Isso, Rússia, e porra… – Não, só, né, porra! – Não, só, né, porra! – Calma, mas que está. – Rússia! – Vai, Rússia! – Pô, vai, Rússia! – Rússia! – Não, só, né! – É, ó, que você vai, Rússia! – Bora, Rússia! – Continua pra cima! – Continua pra cima! – Bora! – Calma, vai. – Não, só vai. – Mas, não, só vai! – Vai, Rússia, e porra! – Não, vai. – É, não... – Vamos lá! – Pra後... – Cô, vai! Que puto espaço! Chega aqui pra você! Isso! Foi indicado o tatame! Falou-se! Sassai do sul! Isso! Só vantagem! Só vantagem! Só vantagem! Só vantagem! Bora! Vamos no seu jogo! Vamos lá! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! Vira pra cima! Vira pra cima! O Hulk chama pra bota! Vira porra! Vira pra cima pra bota! Dois tem luta! Fora! 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 Vai balança pro chão! Cê tá perdendo! Bora! Vira pra cima! Bora! Bora! Vai balança pro chão! Jão! Jão! Xão, Xão, Xão! Jão, 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 Jão! Para, meu amigo! Pega o dedo! Pega o dedo! Salve o dedo! Segura o dedo! Segura o dedo! Pega o braço dela! Segura o dedo! Não dá mole não! Não tem nada aqui! Ô, Hulk! Fala o dedo! Fala o dedo! Vamos lá! Fala o dedo! Você me! O Hulk entra! Mande os dois na pele! Não tem nada! Isso! Pega o dedo! Pega o dedo! Ele já está no braço! Pega o dedo! Pega o dedo! Pega o dedo! Pega o dedo! só tem a palo vai girando vai girando uma chanta entre casa tem a pala não tem a pala ataca pala tem a pala tem a pala grita 2 5 Indigo de Grêmio de 5 2 Grêmio de 2 Grêmio de A D Ação Bora, bora, bora! Bora, bora!